Tarde da noite, Abigail está praticando balé em um teatro vazio. Enquanto isso, um grupo de criminosos está se preparando para atacar. O hacker desliga todas as câmeras de segurança na casa de Abigail e o atirador sobe no telhado. Quando Abigail sai do teatro, seu motorista espera no carro, sem saber que os criminosos colocaram o rastreador embaixo do veículo. Assim que o carro começa a andar, os sequestradores o seguem. O hacker abre as portas da casa, e três dos criminosos entram furtivamente no quarto de Abigail para se esconderem atrás dos móveis. Uma mulher do grupo protesta, pois geralmente não se envolve com crianças, mas os outros mandam que ela lide com isso. Logo, Abigail chega em casa e se deita na cama. Então, os criminosos aproveitam para atacar. Um dos homens tenta segurá-la, mas Abigail esfaqueia sua mão com um lápis. Outro homem assume, cobre sua boca e a captura, enquanto o primeiro tenta dar um soco nela. Abigail impede que ele machuque a criança que estava com ela. Em seguida, eles injetam um sedativo em Abigail para fazê-la dormir. A outra metade da equipe fica esperando do lado de fora e avisa quem está na casa que um carro está chegando. Enquanto o atirador mantém o carro sob vigilância, o trio se apressa em colocar Abigail em uma bolsa e foge por uma janela. Ao cruzarem o jardim e se reunirem com o atirador, os alarmes disparam e eles precisam correr. Os dois últimos criminosos os alcançam a tempo e eles escapam sem problemas. Eventualmente, eles chegam ao seu destino, uma antiga mansão abandonada fora da cidade. Lá, eles se encontram com Lambert, o homem que os contratou. Depois de algemarem Abigail a uma cama, Lambert lembra ao grupo as regras. Não devem compartilhar nomes ou histórias pessoais e devem evitar conflitos entre si. É um trabalho de 24 horas, então devem cuidar de Abigail até que seu pai rico envia os 50 milhões de dólares. Lambert não revela quem é o pai, mas recolhe os telefones de todos para evitar rastreamento. Antes de partir, Lambert dá a cada membro da equipe um codinome inspirado no re-pack. Depois, a equipe começa a aproveitar as bebidas da casa. Joey se recusa a compartilhar seus doces com Dean, que tenta adivinhar a história de todos, mas falha. Quando Joey zomba dele, os outros apostam um pouco de dinheiro para ver se ela consegue fazer melhor. Lendo a linguagem corporal, roupas e personalidades, Joey adivinha tudo corretamente. Frank era um detetive, Peter é um executor da máfia, Sammy, o hacker, vem de uma família rica e está fazendo isso por diversão, Rickles é um ex-atirador da marinha, e Dean é um motorista sociopata. Em troca, Frank conclui que Joey é uma viciada em recuperação. Então Joey verifica Abigail, que reclama que a venda está muito apertada. Joey ajusta a venda e percebe que as algemas estão machucando Abigail, então algema suas mãos na frente. Como Abigail está chorando, Joey explica que eles não vão machucá-la e que só querem dinheiro, então Abigail a obriga a fazer uma promessa. Joey conta que tem um filho, e, em troca, Abigail diz que eles cometeram um erro, porque seu pai não se importa com ela. Quando Joey está prestes a sair, Abigail pede desculpas pelo que vai acontecer com ela. Preocupada, Joey volta ao grupo e diz a Frank que o pai de Abigail pode ser um homem violento. Frank descarta isso como uma tentativa de Abigail de fazer Joey se sentir mal. Mas assim que todos se distraem, ele vai ver como está a criança. Ele fica chocado ao vê-la sem a venda e imediatamente cobre o rosto enquanto aponta a arma para ela. Até que ela jura que não o viu. Então Frank a pressiona, até que ela diga que seu pai é Christoph Lazar. Surtado, Frank corre de volta para o grupo e anuncia que está indo embora. Os outros exigem uma explicação e Frank explica que a menina é filha de Christoph Lazar, um chefe do crime muito perigoso e poderoso. Joey e Rickles também reconhecem o nome e compartilham da preocupação de Frank. Segue-se uma discussão sobre como proceder, e no final eles decidem ficar para conseguir o dinheiro, que mais tarde poderão usar para escapar e começar uma nova vida longe dali. Eles concordam em ficar de olho no perímetro e manter todas as portas fechadas. Mais tarde, Joey está olhando ao redor da casa, seguindo um ruído que é apenas uma janela aberta. Ao abri-la totalmente para parar o barulho, ela vê uma velha estátua de um pai e seu filho. Então ela esbarra em Rickles, que tenta flertar com ela e falha. Ele também diz a ela que não confia nos outros e eles concordam em cuidar um do outro. Enquanto isso, Sam encontra uma sala com TV e de repente se assusta com uma presença atrás dela. Mas é apenas de empregando uma peça. Ele tem a ousadia de tentar flertar com Sammy, que furiosamente o expulsa. Então Dee encontra Peter dormindo e desenha um membro masculino em seu rosto. Ele continua vagando pela casa e entra em um corredor escuro com muitas fotos antigas, incluindo uma com uma garota que se parece muito com Abigail. Em seguida, ele vai para a cozinha do porão, onde uma porta se abre sozinha. Confuso, ele entra na sala e se assusta com o rato. Enquanto tenta sair, de repente, uma presença invisível o agarra pelas pernas e o puxa para trás. Sammy ouve seus gritos e vai para o porão, onde encontra Dee sentado à mesa. Quando ela tenta se aproximar dele, sua cabeça cai e Sammy grita antes de vomitar. Logo os outros chegam ao porão também e concordam que Sammy não tem forças para fazer isso. Na verdade, isso os lembra das histórias sobre o assassino de Lazar chamado Valdês. Vários anos atrás, três importantes membros da gangue de Lazar foram capturados pelo FBI. Na noite anterior ao julgamento, eles foram mantidos escondidos no último andar de um hotel, com agentes vigiando cada esquina. Na manhã seguinte, o FBI invadiu e encontrou seus corpos decapitados e sem órgãos. Não havia nenhuma maneira de entrar ou sair da sala, exceto pela porta do vigésimo terceiro andar. Preocupados, eles decidem verificar a garota e a encontram bem no quarto. Rickles ainda está com medo de Valdês e quer ir embora. Mas quando abre a porta da frente, eles ficam chocados ao descobrir outro portão trancado. Peter tenta abri-lo sem sucesso, e isso aciona um sistema de segurança que cobre todas as janelas, o que significa que o grupo agora está preso lá dentro. Joey conclui que isso é uma armadilha, e Rickles corre para verificar sua arma. Apenas para descobrir que ela sumiu. Joey corre até Abigail e pergunta se ela viu mais alguém além dela e Franky. Mas Abigail jura que não. Ela também conta que Franky ameaçou machucá-la. Disse que trabalhava para o pai dela e que seu nome verdadeiro era Valdês. Depois, Joey se encontra com Rickles e ambos compartilham o que sabem, concluindo que não faz sentido. Eles concordam em procurar uma saída. Mas enquanto Joey tenta sair da sala, ela ouve um barulho. Rickles está parado de maneira um tanto estranha. Então ela vai ver como ele está e fica horrorizada ao descobrir que ele foi gravemente ferido. Seu cadáver cai em seus braços e ela o coloca no chão antes de sair correndo. Furiosa, Joey aponta sua arma para Franky, acusando de ser Valdês e de ter matado Rickles. Franky saca sua arma também e diz que Joey está deixando Abigail manipulá-la. Ele pede a Peter para fazer algo a respeito de Abigail. Então Peter vai até a sala para matá-la. Antes que ele consiga atirar, Joey chega e rapidamente o desarma. Sammy e Franky também aparecem e começam uma discussão. Enquanto isso, Abigail remove facilmente as algemas e se levanta, usando um movimento de balé para revelar sua verdadeira identidade. Ela é, na verdade, uma vampira. Abigail pula em Peter e está prestes a mordê-lo. Mas Franky atira nela. Para a surpresa de todos, Abigail apenas se senta enquanto a ferida cicatriza sozinha. Joey atira nela também, mas fica claro que as balas não fazem efeito. Então eles correm e trancam a porta. O grupo discute o que fazer ao perceber que Abigail era Valdês o tempo todo. Todas as portas estão equipadas com fechaduras magnéticas e venezianas seladas com 5 centímetros de espessura, que não podem ser quebradas e Sammy não tem o equipamento para que alas. Todos estão tensos, e quando Peter pede para eles se acalmarem, Franky o agarra pelo pescoço, ameaçando calá-lo. No final, Franky e Joey pegam tacos de sinuca para se defenderem enquanto Sammy procura alho na cozinha. Joey não ajuda porque ela pensa que matar Abigail só deixaria seu pai mais bravo com eles. Assim que estão prontos, o trio corre para o quarto de Abigail, apenas para encontrá-lo vazio. De repente, eles ouvem música e vão para a outra sala, onde encontram Abigail dançando com o corpo de Dean. No começo, ela finge ser uma garota doce, mas quando Sammy ataca, Abigail pula nela e cheira o alho, que não faz efeito. Franky é empurrado quando tenta ajudar, mas Peter consegue pegá-la. No entanto, Abigail facilmente o joga no chão, tira Cruz de seu colar, bate no peito dele para fazê-lo sangrar e confirma que cruzes não afetam também. Em seguida, Franky tenta esfaqueá-la por trás, mas Abigail rapidamente o desarma e esfaqueia sua perna. Desistindo, o trio desce as escadas, onde Joy ajuda a tratar as feridas deles. Ela os lembra que a injeção funcionou quando sequestraram Abigail, e eles ainda têm uma injeção extra. Eles concordam em se separar, e quem encontrar a garota primeiro deve informar Joy através dos fones de ouvido para que ela possa surpreendê-la com a seriga. O grupo começa a revistar a casa, e Sammy segue por um corredor sujo, onde se assusta com um monte de morcegos. Isso faz com que ela caia em uma piscina, e ela grita ao perceber que está cheia de corpos em decomposição. Pior ainda, ela tem que rastejar sobre eles para sair. Enquanto isso, Abigail surpreende Peter, que foge apavorado e tranca a porta atrás de si. No entanto, Abigail arromba a porta e continua perseguindo com movimentos de balé. Peter está correndo mais rápido que pode quando de repente, Franky abre uma porta e acerta Peter, fazendo cair do corrimão. Então, Abigail persegue Franky, empurrando escada abaixo antes de sentar em cima dele. Joy aproveita a chance para tentar injetar nela, mas Abigail bate em sua mão, fazendo a seriga voar por um portão trancado. Sammy agarra Abigail e a puxa para longe, então a menina retalia mordendo seu braço. Em seguida, Abigail agarra Franky pela perna e começa a voar, mas Peter a aborda de repente, fazendo-a largar Franky. Peter segura Abigail enquanto Joey consegue recuperar a seriga, injetando rapidamente o sedativo em Abigail. A garota faz algumas ameaças sérias e chama Joey de coisas horríveis antes de desmaiar. Sammy fica preocupada e se pergunta se vai se transformar por causa da mordida. Momentos depois, Abigail acorda trancada em um elevador. Joey diz que se ela revelar como sair de lá, eles a deixarão ir. Em vez disso, Abigail confessa que planejou tudo e que Lambert trabalha para ela. Ela até sabe todos os seus nomes reais e histórias de fundo. Sammy começou sua carreira tirando dinheiro da conta bancária dos pais ricos e acabou indo atrás de um peixe grande em particular. Peter serviu como segurança para uma família criminosa e roubou de sua própria equipe. Franky se infiltrou em uma família criminosa enquanto trabalhava como detetive e acabou curtindo a vida ilegal. Joey é uma ex-médica do exército que foi demitida por se tornar viciada em remédios e deixou o filho com o pai para se tornar uma médica clandestina para algumas pessoas muito obscuras. Um dia, ela acidentalmente matou um membro de uma gangue enquanto tentava remover uma bala. Acontece que todos ali haviam injustiçado Lazar ou sua gangue de alguma forma, e Joey diz que Abigail mata os inimigos de seu pai só para fazê-la amá-la. Abigail não os matou assim que chegaram porque gosta de brincar com a comida. Ela diz que se a deixarem sair, ela deixará dois deles viverem. Franky sugere matá-la, então uma Abigail furiosa muda a oferta para salvar apenas aquele que atirar de lá. Peter rapidamente saca sua arma, e Joey faz o mesmo, enquanto ela e Franky explicam que Abigail está mentindo. Já que Peter tenta libertá-la de qualquer maneira, Joey atira nele. Então o grupo sai, exceto Franky, que diz que irá ficar de guarda. Depois que todos se foram, Franky diz que a deixará ir se ela lhe disser como sair da casa. Abigail explica que ele deve puxar o livro de Agatha Christie da biblioteca para abrir uma porta secreta. Abigail facilmente quebra a porta, empurrando e dançando em direção a ele. Nesse momento, Joey chega e quebra as tábuas de madeira de uma janela, permitindo a entrada da luz do sol, que queima instantaneamente a mão de Abigail. Ela corre para se esconder nas sombras para que possa se regenerar enquanto Joey e Franky fogem. Todo o grupo chega à biblioteca e fica sob a luz do sol entrando pela janela alta que Joey abriu antes. Nada acontece com Sammy, então ela fica aliviada, pensando que não vai se transformar. Franky puxa o livro que Abigail mencionou, mas nada acontece porque ela também mentiu sobre isso. Enquanto faz birra, Joey tenta derrubar a parede, sem sucesso. Ela está sem doces, então está ficando muito ansiosa. Joey explica a Sammy que deixou o filho para ficar limpa e o plano era usar o dinheiro desse trabalho para voltar para ele e recomeçar. Ouvindo essa palavra, dá a Sammy uma ideia. Se eles conseguirem encontrar a fonte de energia, ela pode causar um curto-circuito nas fechaduras. A equipe se divide em dois grupos e começa a vasculhar a casa. De repente, Abigail toca a música novamente e assume o controle de Sammy, obrigando-a pela mordida. Sammy rapidamente se transforma em um vampiro e ataca Peter, mordendo seu pescoço. Abigail fala através de Sammy enquanto ela continua a se alimentar e o mata. Depois, Abigail se diverte fazendo Sammy dançar como ela. Eventualmente, Joey e Frank chegam, então Sammy mantém o rosto escondido. Porém, os outros ficam desconfiados e Sammy mostra a ele sua transformação, fazendo com que a dupla fuja imediatamente. Sammy os persegue e eles chegam à biblioteca, onde Abigail usa a voz de Sammy para explicar que ela odeia aquele quarto porque foi onde seu pai a transformou. Joey pega uma bandeja e reflete a luz do sol sobre Sammy, fazendo com que seu corpo exploda. Nesse momento, uma porta secreta se abre, embora Joey e Frank pensem que é uma armadilha, decidem passar por ela de qualquer forma. Depois de passar por um corredor, eles encontram o controle da mansão e Lambert, que também é um vampiro. Lambert agarra Joey pelo pescoço enquanto explica tudo. Abigail o transformou há dois anos, quando ela descobriu que ele ajudou Frank a se infiltrar na gangue. Ela também ameaçou sua família, e agora tudo o que ele faz é trazer todos os inimigos do pai dela para que ela possa brincar com eles. Ele já notificou Lazar sobre a situação e ele está a caminho da mansão. Lambert quer matar Abigail e seu pai, então se oferece para transformar Frank se ele prometer ajudar. Frank aceita a oferta, então Lambert derruba Joey e morde Frank. Lambert faz Frank beber seu sangue e Joey acorda e vê Frank se transformar dolorosamente em vampiro. Depois, Lambert diz a Frank para se alimentar de Joey, mas Frank o esfaqueia com uma estaca, fazendo Lambert explodir. Nesse momento, Abigail chega e tenta atacar, mas Frank a domina e bebe seu sangue. Joey aproveita para chegar ao painel de controle e desativar as medidas de segurança, recuperando também seu telefone. Mas quando ela corre pelo corredor secreto, a saída está trancada. Enquanto Frank termina de se alimentar de Abigail e larga o corpo, Joey liga para o filho e deixa um discurso sincero em seu correio de voz. Frank a encontra e imediatamente a empurra de volta para a biblioteca, onde começa a jogá-la contra os móveis. Joey tenta se defender, mas seus socos não afetam o vampiro. Ele a agarra pelo pescoço e a joga no chão, mas Abigail a pega bem a tempo. Abigail explica que está fraca demais para derrotá-lo sozinha e implora Joey para ajudá-la a matar Frank, prometendo deixá-la ir se ela o fizer, para que ela possa ver seu filho novamente. Frank se aproxima delas e as garotas se unem para começar a lutar com ele. Mas não importa o quanto tentem, ele é claramente mais forte do que as duas juntas. Depois de derrubar Abigail, ele esfaqueia Joey no ombro com a estaca e a deixa presa em um pilar. Então ele volta a lutar contra Abigail, mordendo-a novamente enquanto a garota levanta o dedo mindinho para lembrar Joey de sua promessa. Com Abigail caída, Frank tira Joey da estaca e morde seu pescoço antes de jogá-la no chão. Quando ela acorda, Frank usa seus poderes de vampiro para forçá-la a pegar a estaca e ir atrás de Abigail. No entanto, Joey está fingindo, então ela se vira e empurra Frank, dando a Abigail a chance de pular sobre ele. Ela luta com ele novamente enquanto explica que os poderes demoram um pouco para se desenvolver completamente. Então ele não consegue controlar ou transformar Joey ainda. Enquanto eles estão distraídos, Joey recupera a estaca e puxa Frank para baixo. Então ela e Abigail se unem para esfaqueá-lo e fazê-lo explodir. Depois, Joey fica preocupada que ela possa se transformar também. Mas Abigail confirma que isso não acontecerá porque Frank está morto. Como prometido, Abigail deixa Joey ir e diz a ela para encontrar seu filho. De repente, alguém agarra o ombro de Joey. É o pai de Abigail, Lazar, que diz ter tido muitos nomes ao longo dos anos. Ele quer matar Joey, mas Abigail vem em sua defesa. Dizendo que Joey salvou sua vida e estava ao seu lado quando ele não estava. Lazar beija a mão de Joey em agradecimento e a deixa ir. Joey corre de volta para Van e descobre que ainda tem um pirulito sobrando. Então ela o com enquanto vai embora. E chegamos ao fim de mais uma história. Não deixe de curtir e se inscrever se gostou do vídeo. E não deixe de ver nosso último resumo. Uma tenente após sofrer com ataques alienígenas, vai parar em um planeta que é na verdade uma colônia penal de segurança máxima. Onde todos os internos são assassinos e estupradores. Porém um alien também vai para esta colônia escondido. E agora todos estão sendo caçados pela criatura, menos a tenente, pois esconde um segredo. Obrigado por assistir até aqui, e até a próxima.